Parabéns pelo Dia da Mulher. E só pra finalizar, a César o que é de César? Eu vi várias pessoas me marcando num discurso super querido e divertido do Pedro falando no dia internacional, não vamos deixar as mulheres fazerem nada, a gente vai ficar aqui em casa cuidando de tudo e elas não vão ter que se mexer. É o que todo homem faz, né, gente? No Dia da Mulher dá uma rosa, dá um chocolate, dá um cartão. Mas o Pedro nem prato da mesa tirava na minha época. As sopas estavam sempre no chão. Mas no Dia da Mulher, né, eles deixam a mulher não ter que lavar a cozinha. Olha, que loucura, né? Quanta generosidade. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele na minha época não tirava nem o prato da mesa. Tampouco as roupas do chão. Tampouco as roupas do chão.